Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, um poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina Vem cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade É verdade É isso não A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo Este senhor Então dá licença Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choque Carolina Eu também dá luxo cheirinho Carolina E o fungá no teu tango Carolina Carolina Luís O poderoso chefe Carolina Carolina E o fungá no teu tango Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo choque Carolina Eu também dá luxo cheirinho Carolina E o fungá no teu tango Carolina 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 E o fungá no teu tango Carolina 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 Atenção moçada Vamos lá debaixo da caca Atenção moçada 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 E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Vem o teu corpo suado com esse cheiro de pôr Tem um gosto temperado dos temperos do amor E Marina, quando Deus traça, e Marina vem dançar Quero ver, tô requebrando, quero ver, tô requebrando 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 E esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado Dos temperos do amor Luiz, o poderoso chefão Atenção moçada Vamos lá debaixo da festa Luiz, o poderoso chefão Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebô Enquanto o fone tá fundando Tá janeiro, vou dançando E vou dizer do meu sofrer pela sol E ninguém nota que eu tô lhe conversando E dançando o maior, levando E faz coisa mais melhor Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebô Tá fico triste quando tinha mulher Ai meu Deus, se eu pudesse acabar sua paração Pra nós viver igual a doção de suco E nós chamou, peguei mais duco Porque essa pê não estou Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebô Luiz, o poderoso chefão Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Enquanto o fone tá afundando pra janeiro Vou dançando e vou dançando, meu supremo é ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando Nosso amor, vai eu levando e pede coisa mais melhor Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tá fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a dança de sou Que nosso amor pede mais duro do que essa que nos dou Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Pra dançar com meu vizinho numa sala de refor Luiz, o poderoso chefão Haja o que houver, não posso chorar Não vou me fazer chorar Me dá na garrafa! Luiz, o poderoso chefão Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Que acabe o meu sofrer Do meu jeito assim E alegre o meu viver E alegre o meu viver Sem clercidez É potência O vaqueiro do destino Corre sem deixar custão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais O virão Se eu cantar Meu irmão Tengo, 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 T Do cachorro que dá chora A sua dor É demais Tanta dor A chorar Com amor Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo da dor Música